Durante boa parte da década de 70 e 80, os Estados Unidos vinha enfrentando um surto louco de assassinos em série. As rodovias começaram a se tornar depósitos de cadáveres. Os rios e as florestas perderam a tranquilidade natural para serem transformados em cemitérios. E mesmo assim, assassinos como Ted Bundy transformaram a visão do assassino sádico em algo atrativo ao público. Em contrapartida, Richard Ramirez estampava a visão do assassino cruel, que vive nas sombras e se alimenta do medo de suas vítimas. Foram diferentes cenários, mas a essência do mal era a mesma. No entanto, embora alguns tenham lidado com criminosos tão escorregadios e brutais, ainda existiam departamentos de polícia que não estavam prontos para lidarem com algo assim. Foi isso o que aconteceu em San Diego e Las Vegas, na Califórnia, quando um alcoólatra que estava pelas ruas dizendo estar pronto para estrangular mulheres foi tratado como louco. Para os especialistas de saúde mental, ele era uma farsa inofensiva, um fingido desprezível e que não representava um perigo à sociedade. Porém, aquele homem, enquanto vivo, carregou a morte nos ombros, e a justiça americana falhou em enxergar isso. Como resultado, ela também falhou com dezenas de mulheres inocentes, que foram mortas pelo prazer doentio dessa mente detrupada. Esse homem ficaria conhecido como um verdadeiro estrangulador em série, cuja habilidade assassina era sua razão para continuar vivo, até ser preso e assim desejar a morte. Nesse episódio, vamos conhecer os detalhes de mais um caso de um assassino em série americano. Em meados de maio de 1971, as autoridades de San Diego foram chamadas para lidarem com um caso sinistro. O corpo de uma mulher havia sido encontrado descartado nos limites da cidade. Em pouco tempo, a vítima foi identificada como sendo S. Lewis Buck, de 39 anos. De acordo com as investigações, S. era a dona de uma taverna conhecida de San Diego. Sabendo disso, a polícia passou a investigar testemunhas e clientes frequentes do estabelecimento da vítima. Porém, nenhum suspeito em potencial foi encontrado. Mais tarde, o legista concluiu que a causa da morte tinha ocorrido decorrente de um estrangulamento manual. Foi determinado que o responsável pelo crime tinha encontrado uma mulher no bar, seduzindo ela até seu veículo, onde acabou morta ou levada para outro local em que foi assassinada. Em seguida, o sujeito dirigiu até os limites da cidade e descartou o cadáver de S. No início, as investigações da polícia foram intensas, mas enfraqueceram com o tempo. Até que o caso foi arquivado e deixado sem solução. Cerca de quatro anos se passariam, até que em agosto de 1975, um corpo feminino foi localizado em um campo nos arredores da região de Casper, em Wyoming. A vítima foi identificada como a nativa americana Myrlene Hammer, de 43 anos. A causa da morte foi dita como estrangulamento. O seu caso permaneceria sem evidências conclusivas para os investigadores, fazendo com que o crime fosse eventualmente esquecido e novamente arquivado. Assim, dois anos depois, em maio de 1977, em Las Vegas, as autoridades lidaram com outro achado. O corpo da profissional do sexo Kathleen Bloom foi encontrado em um bairro residencial, com sinais de estrangulamento manual. Não houve pistas significativas nesse caso, e as investigações logo ficariam estagnadas, levando esse caso a se juntar aos anteriores. E novamente, dois anos se passariam, nos levando para agosto de 1979, onde o cadáver de uma profissional do sexo foi encontrado descartado aos fundos de uma loja de eletrodomésticos da cidade. Algum tempo depois, a vítima foi identificada como Bonnie Sue O'Neill, de 39 anos. A mulher tinha sido vista pela última vez em um dos bares da cidade, onde costumava conhecer seus clientes. Notavelmente, a mulher também trabalhava na loja. Foi teorizado que, em algum momento da noite anterior, Bonnie conseguiu um cliente e levou ele até a loja, porém acabou morta. O legista concluiu que a causa da morte havia sido o estrangulamento manual, mas embora houvesse semelhanças com os casos arquivados que vinham se acumulando, ninguém fez essa conexão. Além disso, nenhum investigador teve o empenho de ir até a loja e interrogar os funcionários. A única pista encontrada foram as roupas da vítima localizadas em uma lata de lixo próxima do local. Alguns meses depois, o corpo de Mary Cushman foi encontrado com sinais de estrangulamento na cama do hotel em que ela estava hospedada. Algumas poucas pistas indicavam que, na noite anterior à sua morte, ela tinha sido vista em um bar da região ao lado de dois homens, mas nada foi revelado que apontasse para um suspeito. A única coisa que se sabia é que os homens avistados pareciam ser mais velhos, dito também que um deles poderia ser indígena. Contudo, as pistas foram consideradas sem embasamento pelos investigadores, que nunca localizaram os suspeitos. Esses dois casos seriam colocados junto aos outros casos arquivados pouco tempo depois, principalmente porque uma nova série de mortes na região de Dallas, em Las Vegas, chamaria a atenção das autoridades. O padrão seria visto no dia 12 de novembro de 1980, quando o investigador Gerard Robinson foi chamado para lidar com um achato. Era por volta das seis horas da manhã quando ele chegou em frente ao cadáver de uma mulher encontrada ao longo da Bryan Street, uma região conhecida por seus bares, alojamentos baratos e restaurantes humildes. Quando encontrada, a vítima ainda desconhecida foi vista nua da cintura para baixo e com sua blusa rasgada. Sua calça foi localizada a seis metros do cadáver e estava toda rasgada. No entanto, era visível que o assassino teve todo o cuidado de procurar um local para tentar esconder as roupas, mas, devido à pressa, muito provavelmente, acabou não conseguindo. Nas análises do legista foi visto que a vítima possuía algumas lesões, as quais indicavam que ela tinha sido arrastada pela terra de Cascalho, que cobria todo o local em que foi encontrada. Ainda na cena do crime, o investigador Gerard Homerson encontrou uma carteira de motorista. A carteira identificava a vítima como Vanda Faye Roberts, de 32 anos. Ela morava muito próximo do local em que foi morta. Nos exames do legista, não foi determinado nenhum tipo de violência sexual, mas ele conseguiu concluir que Vanda estava muito bêbada quando foi assassinada. A ausência de violência sexual demonstrava motivação controversa pelo assassinato, levando a polícia a crer que Vanda foi morta por um motivo fútil. Além disso, a polícia concluiu que no dia de sua morte, ela tinha sido vista em vários bares da região de Bryan Street. O investigador Gerard buscou por esses bares e encontrou um em questão que ela frequentava com mais preferência. Lá, o barman informou que na última vez que a viu, Vanda estava ao lado de um outro cliente frequente do bar. No entanto, ele não sabia o nome completo desse sujeito, apenas que ele era conhecido como Ed. A pista parecia promissora, mas o problema estava no fato de que em Dallas havia milhares de homens com aquele apelido. Desse modo, Gerard arquivou a pista junto aos arquivos do caso e deixou ele na gaveta de sua mesa. Para aquele empenhado investigador, não havia nada que ele pudesse fazer no momento, a não ser buscar por outra pista ainda mais promissora. Contudo, para a sorte de Gerard, em poucos dias o desfecho chegaria até sua mesa. Já era a fim da noite do dia 30 de novembro de 1980, quando a polícia respondeu a um chamado. Dois irmãos disseram ter encontrado o cadáver de sua própria mãe na sala de sua casa e que o assassino ainda estava na residência. Em depoimento, os dois filhos de Sally Thompson, de 43 anos, disseram que foram visitá-la em seu apartamento em Dallas. Quando chegaram, notaram que as luzes estavam acesas e que era possível ouvir a TV ligada, mas a porta da frente estava estranhamente trancada. Daquela maneira, os dois bateram na porta com força até que alguém veio recebê-los. Para a surpresa dos dois, um homem estranho abriu a porta e encarou os dois com um olhar vazio. O desconhecido estava fedendo ao uísque e parecia desorientado, tanto que não ofereceu resistência ao ser empurrado pelos dois jovens. Em pouco tempo, dentro do apartamento, eles encontraram Sally de bruxos ao lado do sofá da sala de estar, com a calça e calcinha no tornozelo. O cenário foi assustador o suficiente para que ambos saíssem correndo do apartamento e buscassem ajuda com um dos vizinhos. Quando a polícia foi chamada, os primeiros patrulheiros encontrariam o cadáver de Sally e, ao lado dela, estava um homem esguio, de cabelos pretos e com um bigode fino. Ainda no local, ele foi acusado como suspeito do assassinato e levado para interrogatório, onde foi identificado como Carol Edward Cole, de 42 anos. O suspeito era um morador local que disse ter conhecido Sally em um bar naquela noite. Eles ficaram conversando e bebendo até que a mulher convidou ele para irem até seu apartamento. Enquanto Carol tirava as roupas, ele disse que Sally simplesmente desmaiou. A história estava muito mal contada, mas um médico legista já estava responsável em analisar o corpo com cuidado. Enquanto isso, Carol permaneceu preso. Em algumas horas, foi dito que não havia sinais de violência física em Sally e que ela poderia ter sofrido de uma overdose de álcool ou outras drogas mais pesadas. Assim, a razão da sua morte foi dita como indeterminada e, apesar do cenário estranho, Carol foi liberado sem acusações. Na manhã seguinte a este acontecimento, o investigador Gerard Robinson ficou sabendo do caso e revisou os arquivos do suspeito. Ele acabou descobrindo que o nome do meio do suspeito era Edward e que alguns conhecidos chamavam ele de Ed. Além disso, descobriu que o endereço dele pertencia a uma casa de recuperação para criminosos em liberdade condicional. Uma verificação em sua movimentação na casa fez com que os funcionários dissessem que Carol chegou lá no dia 8 de outubro daquele ano. Curiosamente, sua estadia era conturbada e piorou no começo de novembro de 1980, fazendo com que ele parasse de voltar. Porém, na noite em que Wanda Roberts tinha sido morta, Carol ligou para a casa e pediu para retornar na mesma noite. A extensão da investigação de Gerard levou ele para a descoberta de que o suspeito tinha uma extensa ficha criminal, além de uma acusação datada de 1967 no Missouri, que chamou sua atenção, pois ele tinha sido acusado de agredir fisicamente um adolescente. Com isso, o investigador Gerard uniu os fatos e apresentou suas descobertas para seu superior. Após terem a autorização para prender Carol, um grande grupo de policiais prendeu ele no armazém Toys R Us. Durante seu interrogatório, Carol permaneceu frio ao dizer que não estava envolvido em nenhum assassinato. Sobre Sally Thompson, ele garantiu que ela havia morrido de overdose. E ao ser questionado sobre a morte de Wanda Roberts Carol, disse que conhecia a mulher, mas que não suspeitava de quem poderia ter feito aquilo com ela. O interrogatório foi se estendendo até que, durante as perguntas, uma movimentação se iniciou no departamento de polícia. O investigador Gerard teve que interromper a conversa com Carol, pois estava sendo chamado para responder um tiroteio armado na cidade. O cenário caótico deixou Carol frustrado, pois ele sentia que estava sendo considerado como alguém de pouca importância. Por esse motivo, o sujeito, desapontado com a interrupção, olhou para os investigadores e confessou um assassinato. E para a surpresa de todos, não se tratava da confissão do homicídio de Sally Thompson ou de Wanda Roberts. De acordo com Carol, no dia 9 de novembro de 1980, ele havia conhecido uma mulher em um dos bares de Dallas. No fim da noitada, Carol e a tal mulher foram para o apartamento dela, onde foi estrangulada até a morte e deixada no apartamento. O investigador Gerard pediu para que essa história fosse rapidamente verificada e, de fato, houve uma descoberta. Ao que parece, no dia 11 de novembro de 1980, uma mulher de 52 anos, identificada como Dorothy King, tinha sido encontrada morta em seu apartamento. No entanto, o caso não tinha sido investigado pela unidade de homicídios pelo fato de que a morte foi rapidamente considerada como causada por uma overdose de álcool. Naquela noite, Carol poderia ter escapado das autoridades, mas seu ego fez com que ele desejasse ser reconhecido por seus atos. Tanto que, logo após confessar o homicídio de Dorothy King, Carol continuou a compartilhar mais casos. Geralt precisou deixar o tiroteio envolvendo um policial nas mãos de seus companheiros e permaneceu no departamento de polícia conversando com Carol. Afinal, não se tratava de apenas um homicídio normal, mas sim de um caso de um assassino em série. Algo que ficaria mais explícito quando Carol descreveu que o seu número de vítimas chegava a 14 mulheres mortas ao longo de nove anos de atuação. Quando questionado, o criminoso disse que ele não se lembrava muito bem das vítimas, pois havia matado elas quando estava bêbado demais para se lembrar de algo depois. E foi assim que a narrativa sobre a vida desse homem monstruoso começaria. O investigador Gerald permaneceu horas ouvindo a história de Carol, que incluía detalhes gráficos de como havia estrangulado Dorothy King, Wanda Roberts e Sally Thompson. No entanto, ele sabia que a história era mais do que aquilo. Carol concordou com isso, apresentando um cenário idêntico e compulsivo de mortes, todas as vítimas encontradas em bares ou beiras de estrada e agarradas pelas mãos assassinas daquele homem. Gerald questionou ele sobre tudo, a fim de descobrir quando foi que os crimes de Carol se iniciaram. Mas ele se surpreenderia com os detalhes da vida de Carol, que o levariam para dentro de uma trilha de assassinatos em toda a região de San Diego, Las Vegas e até Nevada. De acordo com Carol, ele havia crescido na Califórnia, ao lado de sua mãe e irmão. Seu pai, Laverne Cole, seria uma figura ausente em sua vida, já que ele serviu na Segunda Guerra Mundial. A ausência do pai fez com que a mãe recorresse à prostituição, fato que Carol foi obrigado a presenciar quando ela o levava junto até um apartamento onde atendia os clientes. Durante esse período, Carol era frequentemente espancado por sua mãe, que tratava o garoto de maneira sádica. Isso só foi terminar quando seu pai voltou da guerra e descobriu sobre os espancamentos e prostituição. Naquele período, Carol, aos 7 anos, deveria estar na escola, mas sua mãe deixava ele preso dentro de casa. Eventualmente, com o pai mais presente, ele foi levado para a escola, onde foi registrada a turbulência que ocorria da casa da família Cole. Infelizmente, a presença do seu pai em casa não diminuiu completamente suas agressões sofridas por sua mãe, que continuava a puni-lo quando achava necessário. Além disso, Carol passou a sofrer na escola, pois seus colegas provocavam ele dizendo que seu nome era de menina. Aquele amontoado de agressões físicas e psicológicas fez com que ele se isolasse e optasse em ser chamado de Eddie. Algum tempo mais tarde, Carol se escondeu debaixo da varanda de sua casa com o seu cachorro, quando supostamente desmaiou. De acordo com ele, ao acordar, descobriu que seu cachorro tinha sido estrangulado pelas suas próprias mãos. Notavelmente, ele descreveu que o ato deixou ele aliviado e começou a fantasiar que um dia poderia estrangular sua própria mãe. Em suas palavras, ter estrangulado aquele filhote de cachorro foi como seu método de matar nasceu. Mas apesar de fantasiar com a morte da mãe, sua primeira vítima seria alguém completamente diferente. No verão de 1946, Carol decidiu que se vingaria de uma criança de sua escola, chamada Duane. Em um dia, ele e outros meninos se encontraram para nadar em um porto de iates da região de Richmond, na Califórnia. Desde que chegou no local, Duane supostamente já incomodava Carol, perguntando sobre qual era a sensação de ter um nome de menina. As provocações se seguiram até que ambos ficassem sozinhos na água. Em um momento, quando Duane pulou na água, Carol se aproximou e segurou o colega debaixo da água. Carol pôs as pernas em volta do pescoço dele, impossibilitando Duane de retornar para a superfície. Quando o criminoso contou esse detalhe para a polícia, Carol deixou claro que só soltou quando sabia que Duane estava morto. O caso foi investigado pelo corpo de bombeiros e pelas autoridades locais, mas acabou sendo considerado um acidente. Aquela foi a primeira vez que Carol fugiu das autoridades, e não seria a última. A emoção de assassinar alguém daquela maneira fez com que Carol passasse os próximos anos de sua vida fantasiando matar novamente. Seus pensamentos perderam completamente a ingenuidade e inocência, dando espaço para cenários cruéis e sádicos. Contudo, Carol decidiu que esconderia suas fantasias mais mórbidas, até que no ensino médio elas começaram a ficar mais fortes. Embora na escola um teste de QI tenha apontado ele como um gênio com 152 pontos, suas notas só decaíam. Isso porque Carol começou a dar atenção para coisas fora da escola, como pequenos furtos de bebidas alcoólicas. E a adolescência dele seria marcada pelo consumo em excesso de álcool. Depois disso, em 1957, já com 19 anos, Carol conseguiu seu primeiro emprego em uma fábrica, mas ficou lá por pouco tempo. No mesmo ano, ele ingressou na marinha, onde continuou a roubar e beber. Eventualmente, Carol foi preso por suspeita de roubo de propriedade e veículos, e em outubro de 1957, foi dispensado da marinha. No ano seguinte, Carol retornou para a casa de seus pais e continuou a sofrer nas mãos de sua mãe, que reclamava do filho fracassado que ele tinha se tornado. Nos anos seguintes, Carol seguiu trabalhando em pequenos bicos e sendo constantemente preso por crimes menores. Em 1960, ele foi preso depois de agredir dois casais dentro de um veículo em um estacionamento. Carol foi condenado por agressão com arma mortal, recebendo 30 dias de prisão. Ao sair da prisão, ele vagou pelas ruas, completamente perdido em seus pensamentos. E foi em janeiro de 1961 que Carol se aproximou de uma viatura e disse ter vontade de violentar e estrangular mulheres. Os policiais no veículo conseguiram o número do hospital psiquiátrico da cidade de Napa, para onde Carol foi enviado. Ele permaneceu sob tratamento por longos 90 dias, onde tentava compartilhar com os especialistas sobre seus problemas. No entanto, em nenhum momento Carol compartilhou sobre o que aconteceu com Duane, ou sequer sobre os maus tratos de sua mãe. Curiosamente, mais tarde, nos registros do hospital, foi visto que ele até mesmo falava sobre seus pais de maneira bastante elogiosa. Antes de ser liberado do hospital, os médicos fizeram uma reunião em que discutiram a possibilidade de que Carol poderia se tratar de um psicopata sexual perigoso. O seu diagnóstico clínico foi o de transtorno de personalidade antissocial. As recomendações eram de que Carol fosse enviado para o hospital estadual de Atascadeiro, onde ele poderia ser supervisionado. Segundo os especialistas, ele possuía um forte comportamento sexual anormal e com tendências sádicas. Então, no final daquele ano, a justiça finalmente internou o homem no hospital estadual de Atascadeiro. Lá, ele foi considerado como alguém intrigante, dependente e confuso quanto à sua identificação sexual. Além de possuir uma grande tendência à manipulação. Dois anos depois, Carol foi transferido para o hospital estadual de Stockton, onde passaria por novos testes psiquiátricos. Ao que parece, ele parecia ter medo da figura feminina, considerando que jamais conseguiria ter relações com uma mulher, caso não a matasse antes, para desenvolver poder sobre ela. Essa condição foi diagnosticada por um dos doutores como uma reação esquizofrênica, do tipo crônico indiferenciado. E apesar de todos esses diagnósticos, no dia 19 de abril de 1963, Carol foi liberado em licença indefinida. Novamente sozinho no mundo, ele voltou para sua casa. No entanto, sua família passou a enxergar Carol com outros olhos e não desejava mais a sua presença. O seu irmão Richard, junto de sua esposa, resolveram se mudar para o Dallas, no Texas, e convidaram Carol no processo. No mês seguinte, os três chegaram na cidade, onde os dois homens começaram a frequentar bares. Foi naquele momento que Carol descobriu como se aproximar de mulheres. Em julho daquele ano, ele seduziu uma mulher a qual tentou estrangular, mas não conseguiu. Diante do fracasso, Carol tentou suicídio, mas não conseguiu completá-lo e foi internado por quatro dias em uma clínica psiquiátrica. Após ser liberado, ele conheceu uma stripper alcoólatra chamada Neville Whitworth, com quem se casou no fim de 1963. O casamento, no entanto, foi conturbado com várias prisões por embriaguez, brigas e violência doméstica. Dois anos após o casamento, Carol acusou Neville de receber homens para serviço sexual no apartamento em que viviam. Ele atiou fogo no local e foi preso por incêndio criminoso, recebendo dois anos de prisão. Após nove meses, Carol foi liberado e, a partir daí, deu início a uma série de prisões relacionadas à vadiagem. Em um momento, Carol invadiu uma casa no Missouri e tentou estrangular uma garota de 11 anos que dormia em seu quarto. Por sorte, ela conseguiu gritar por ajuda e ele precisou fugir. Mas, algumas horas depois, foi preso acusado de agressão criminosa com intenção de violência sexual contra a adolescente. Carol se declarou culpado e recebeu uma pena de cinco anos de prisão, das quais cumpriria preso apenas dois anos. Ao sair da prisão, em maio de 1970, ele buscou viver em San Diego, Reno e Nevada. Durante aquele ano, Carol tentou estrangular duas mulheres que conheceu em bares em dois momentos diferentes. Contudo, suas vítimas sempre conseguiam fugir. Seu declínio mental estava se aproximando e ninguém conseguia enxergar o homem que Carol estava prestes a se tornar. Depois de compartilhar sobre sua vida decadente e em interrogatório com o investigador Gerard, Carol finalmente chegaria ao ponto de virada de toda a sua história. De acordo com sua versão, em setembro de 1970, ele foi até um departamento de polícia e compartilhou sobre o seu desejo de matar mulheres. Carol foi detido sob acusação de conduta desordeira e internado no Hospital Psiquiátrico de Sparks, em Nevada. Lá, ele ficou sob a supervisão do Dr. Felix Plebs, que diagnosticou o criminoso com personalidade antissocial com alcoolismo e compulsão em estrangular e violentar mulheres. Mais tarde, esse diagnóstico seria alterado para a descrição de que Carol era um homem manipulador que só buscava ajuda quando se via sem fundos ou meios para conseguir o que desejava. Em outras palavras, para os especialistas, ele estava fingindo sobre suas tendências homicidas e procurava o hospital psiquiátrico quando precisava de um lugar para ficar. Por conta disso, ele foi liberado e auxiliado a retornar para casa. Ao se ver nessa situação, Carol decidiu parar de procurar ajuda e resolveu desistir de controlar seus impulsos homicidas. Carol mais tarde escreveria em sua autobiografia que seus desejos e fantasias estavam mais fortes do que nunca, mas que ele não se preocuparia mais com aquilo. Ele desejava apenas ver o que aconteceria quando seu monstro interno ganhasse sua liberdade definitiva. Assim, no ano seguinte, Carol conheceu S. Buck em uma taverna de San Diego, onde passou a noite bebendo com ela. Após ser estrangulada em seu próprio veículo, seu corpo foi posto no porta-malas até de manhã para então ser descartado. Duas semanas depois, Carol alegou ter conhecido outra mulher que disse se chamar Vilma. Ela foi estrangulada e seu cadáver enterrado nos arredores desérticos de San Isidro, bairro que fica na fronteira entre Estados Unidos e México. As autoridades tentariam encontrar seus restos mortais, mas não acharam nada. Sua terceira vítima ocorreu uma semana depois. Ela foi morta e enterrada na mesma região. As autoridades também jamais localizaram seu cadáver. Mais tarde, Carol viajou para San Isidro, onde, na fronteira mexicana, deu carona para duas mulheres hispânicas. Durante o trajeto, ele parou para uma delas urinar na beira da estrada em um local mais afastado. Naquele meio tempo, Carol matou a que permaneceu dentro do veículo, e quando a segunda retornou, ele fez o mesmo com ela. Ele enterrou seus cadáveres em uma região isolada próxima da fronteira, os quais jamais foram encontrados. Durante o verão de 1972, Carol conheceu a garçonete Diana Pachal, com quem iniciou um breve relacionamento. Mas ele foi traído, fazendo com que fugisse para Nevada com uma nova namorada. Um mês depois, Carol voltou e foi aceito de volta por Diana. Os dois, então, decidiram se mudar de San Diego e foram para Las Vegas. Lá, Carol conseguiu um emprego em uma fábrica de transportação de moedas de máquinas caça-níqueis, do aeroporto McCarran para os cassinos do centro da cidade. Esse emprego rendeu a ele bastante dinheiro, fazendo com que abandonasse Diana novamente, se mudando para a região de Casper, no Wyoming, em agosto de 1975, onde conheceu Milene Hammer. A mulher era casada quando se aproximou de Carol, fazendo com que ele se lembrasse de sua mãe. Então, eles beberam por algumas horas, até que foram para o veículo de Carol, que a estrangulou devido à sua infidelidade. Ele descartou o corpo em um campo na cidade de Casper, que foi rapidamente encontrado pelas autoridades. Depois disso, Carol retornou para San Diego, onde se encontrou novamente com Diana. Em 1976, ele passou a ter novos problemas com a justiça, daquela vez envolvendo o roubo de cheques, no qual ele acabou acusado e condenado a ficar um ano preso. Ao ser liberado em condicional, Carol fugiu para Las Vegas e foi caçado como fugitivo federal. Nesse período, ele estrangulou a profissional do sexo, Kathleen Bloom, e descartou o corpo em um quintal residencial. Em seguida, acabou preso por roubo de um carro no norte de Las Vegas, onde pagou fiança para responder o caso em liberdade e se mudou para Oklahoma City sem permissão. As autoridades enviaram um mandado de prisão, sem nem imaginar que estavam lidando com um assassino em série. Além disso, na época, o caso da morte de Kathleen continuava sem respostas, e continuaria sem pistas até a prisão e confissão de Carol posteriormente. E enquanto fugia da justiça, em Oklahoma City, Carol conheceu outra mulher. Durante a conversa com os investigadores, ele disse ter acordado no dia seguinte com a mulher morta na banheira do seu apartamento. Ela estava com os dois pés e o braço direito decepados. Quando ele abriu a geladeira, encontrou as partes decepadas, bem como uma parte das nádegas da mulher na frigideira do fogão. O cenário deixou ele perplexo consigo mesmo. Mas, depois do achado, ele contou que utilizou facas e uma serra para continuar o desmembramento. Carol, então, descartou as partes dentro de sacos de lixo e levou para o lixão da cidade, onde possivelmente foi tudo queimado. Durante sua confissão, nesse crime ele havia bebido demais. O álcool fez com que ele cometesse aquelas coisas, além de fazê-lo esquecer quando foi que ele conheceu a vítima. De qualquer modo, depois do crime, Carol saiu de Oklahoma City e foi em direção ao Texas. Ao chegar, ele acabou sendo preso por embriaguez pública e perturbação. E durante sua prisão, foi descoberto que ele era um fugitivo federal, sendo então enviado para San Diego, onde responderia por acusações federais de fuga. Em março de 1978, Carol foi sentenciado a seis meses de prisão e três anos de liberdade condicional. A justiça também determinou que ele deveria conseguir um emprego e participar de um programa de reabilitação para alcoólatras. Depois disso, Carol voltou a morar com sua antiga namorada, Diana, e o relacionamento permaneceu estável por um tempo. Porém, o alcoolismo ainda era um problema frequente na vida dele, fazendo com que perdesse o emprego oferecido pela justiça. Além do mais, em alguns meses livres, Carol foi novamente preso por embriaguez pública. Em março de 1979, ele participou de uma audiência para sua liberdade condicional, embora naquele período já fosse um assassino em série, sem que ninguém percebesse. Assim, em agosto daquele ano, Carol conheceu Bonnie Shul O'Neill em um bar. Eles permaneceram horas conversando, até ser convidado para ir até a loja de eletrodomésticos que a mulher trabalhava. Lá, a mulher foi estrangulada depois de dizer que precisava telefonar para o seu marido. Aquela situação fez com que Carol lembrasse da infidelidade de sua mãe, fazendo com que ele a matasse e descartasse o corpo aos fundos da loja. Em setembro de 1979, o relacionamento entre ele e Diana começou a se deteriorar ainda mais, até que Carol estrangulou sua esposa. Ele cobriu o cadáver com cobertores e escondeu-o em um armário. Cerca de oito dias depois, o vizinho do casal suspeitou da movimentação estranha na residência e chamou as autoridades. Quando as viaturas chegaram, encontraram o cadáver de Diana, mas os exames determinaram que a mulher havia morrido de intoxicação por álcool. Carol foi inocentado e se mudou para Las Vegas. Quando chegou, ele encontrou um trabalho de motorista de caminhão para uma instituição de caridade religiosa. Nos meses seguintes, Carol trabalhou coletando roupas e outros itens de segunda mão, além de que iniciou um relacionamento com uma amiga que havia conhecido na instituição. Em novembro de 1979, Carol trombou com Mary Cushman em um bar, onde foram para um hotel. O cadáver da mulher foi encontrado no dia seguinte, sem vida na cama. Quando o crime foi investigado pelas autoridades, a polícia levantou dois suspeitos em potencial. Eram eles um homem não identificado de 50 anos e um indiano com 30 e poucos anos. As pistas falsas deixaram as investigações girando em torno de si mesmas, enquanto Carol já estava longe de ser conectado ao crime. Em dezembro, ainda naquele ano, Carol e sua recente namorada decidiram se casar em Las Vegas e passaram uma lua de mel no Texas. Entretanto, um mês depois ele foi parado pela polícia e preso por dirigir sem carteira. Quando seu nome foi verificado no sistema, foi descoberto que havia um mandado federal de prisão para Carol. Ele foi enviado para o Centro Médico de Prisioneiros Federais, pois seu histórico indicava um criminoso doente e imprevisível. Mas em agosto de 1980, foi relatado pelos especialistas que não havia nenhum sinal de psicose ou neurose no quadro de Carol. E assim, foi liberado no dia 4 de outubro de 1980 e dado em suas mãos um ticket de viagem de ônibus para Dallas. A justiça nitidamente não sabia o que fazer com Carol. Assim, no final de novembro daquele ano, ele faria suas últimas três vítimas, que resultariam em sua prisão. Toda essa história e confissões de assassinatos por parte de Carol deixaram os investigadores inconformados. Durante todos aqueles anos, ele estava se esgueirando pelo sistema e fazendo vítimas de maneira brutal, sem deixar rastros. Embora não fosse sutil em seus crimes, Carol passava despercebido devido a sua condição transitória nos lugares, bem como sua personalidade e aparência comum para aqueles estabelecimentos. Carol era um homem alcoólatra, cuja presença em bares de diferentes cidades não chamavam a atenção. Ele passou despercebido pelas testemunhas e evitava conhecer mais pessoas além das próprias vítimas que eram mulheres vulneráveis. Eram em sua maioria profissionais do sexo ou mulheres que ofereciam serviços para conseguir um dinheiro extra. Foi apenas o agravamento de sua condição assassina que o levou a ser preso, caso contrário, continuaria a fazer mais vítimas e a sair impune. Após a prisão de Carol e suas confissões serem ouvidas, um amontoado de investigadores voaram de Las Vegas para o Texas. Ao chegarem, ouviram os detalhes dos crimes sobre os assassinatos de Kathleen Bloom e Mary Cushman. Entretanto, os investigadores de Las Vegas sabiam que teriam dificuldades de trazê-lo para responder por seus crimes. Isso porque o Texas desejava julgá-lo exclusivamente em sua jurisdição. A menos que o próprio Carol colaborasse com as investigações das autoridades de Las Vegas, mas isso só significaria uma futura sentença ainda pior, ou seja, a morte. Até lá, o estado do Texas sentenciou o criminoso em três prisões perpétuas pelos assassinatos de Wanda Faye Roberts, Sally Thompson e Dorothy King. O processo se tornou longo, até que depois de oito anos preso, o criminoso tentou fugir da prisão estadual do Texas. Nesse processo, ele roubou o corante alimentar com o objetivo de tingir seu uniforme de prisioneiro e também molhou seu sapato com um molho de tabaco para despistar os cães farejadores. Carol pensou em cada detalhe de sua fuga, iniciando com o objetivo de conseguir uma vaga na equipe de jardinagem da prisão. Através disso, ele tentaria dominar um guarda, pegar sua arma e fugir. No entanto, próximo do dia da fuga, Carol se envolveu em um acidente na mercearia em que trabalhava e seus planos foram frustrados. Em janeiro de 1984, ele soube da morte de sua mãe e concordou que estava na hora de enfrentar as acusações em Las Vegas, sabendo o que esperava por ele. Antes de ser julgado, em maio daquele ano ainda, um psiquiatra entrevistou o criminoso. Ele concluiu que Carol era apto para ser julgado e, meses depois, foi levado para julgamento. Carol, no entanto, se declarou culpado de duas acusações de assassinato em primeiro grau nos casos de Mary Cushman e Kathleen Bloom. Seu objetivo era ser executado o quanto antes. No processo de sentença, foram chamadas testemunhas que conectavam o criminoso aos assassinatos. A sua sentença foi à morte pelos assassinatos. Em novembro, Carol foi enviado para a prisão estadual de Nevada, onde seria morto por injeção letal. Segundo as fontes, ele foi o primeiro criminoso a ser executado com aquele novo método no estado. Seus advogados lutaram contra a sentença, mas foi em vão. Afinal, era difícil defender um assassino em série, confesso, como Carol. Nos dias seguintes, ele ficou esperando pelo dia de sua execução e deu início à sua autobiografia manuscrita e, supostamente, se converteu ao catolicismo. Além disso, também ofereceu permissão para que seu cérebro fosse estudado após sua morte. Carol foi posto em vigilância 24 horas para evitar que tentasse cometer suicídio. Ativistas, ante pena de morte, usaram o processo de Carol para lutar contra sua sentença. Essa luta incluiu grupos da União Americana pelas liberdades civis, a Igreja Metodista Unida de Reno e até mesmo outros presos. Em contrapartida, o próprio Carol protestou contra eles, alegando que desejava ser executado. Na sua última refeição, ele escolheu camarão frito gigante, batata frita, salada com molho francês e sopa de mariscos. Era madrugada do dia 6 de dezembro de 1985, quando o criminoso foi levado para a mesa em que seria executado. Lá, algumas agulhas foram postas em ambos os braços de Carol. O diretor da prisão, George Sumner, foi quem sinalizou para que a equipe desse sequência ao coquetel vetal. O processo durou 3 minutos. Depois de sua morte, seu cérebro foi removido para estudos na Universidade de Nevada, Reno, onde estudantes de medicina analisaram possíveis anormalidades. Mas não foi anunciado nenhum tipo de descoberta no cérebro do criminoso. Ao todo, Carol Edward Cole foi condenado em 5 casos, onde 2 lhe renderam a sentença de morte. No entanto, com base nas suas confissões e em sua assinatura, os investigadores do estado do Texas e Nevada acreditam que ele possa estar envolvido em até 30 assassinatos. Isso porque, devido ao seu perfil, bem como sua movimentação transitória, Carol é facilmente conectado a outros casos que ocorreram entre a década de 70 e 80 e que continuam arquivados ou desconhecidos. Todas as vítimas, muitas das quais jamais foram encontradas, sofreram do mesmo fim, estranguladas, esquartejadas e possivelmente canibalizadas. Durante os anos de ativa, Carol criou um padrão comportamental de pura matança. De acordo com uma fala sua durante o julgamento, ele alegou que a cada assassinato matava sua mãe através de suas vítimas. Ao fim, podemos dizer que sua caminhada à assassina foi como um processo de catarse, ou seja, desabafo para um problema que ele nunca tentou resolver e provavelmente sequer sabia compartilhar em palavras. Obrigado. Obrigado.